SBT Interior de volta e olha só, desde 2008 o estado de São Paulo realiza um ranking ambiental. É a certificação de município verde-azul. É uma cidade da nossa região se destacou, saltou da posição de número 104 para o segundo lugar e foram muitas as ações que ajudaram Fernandópolis nessa conquista. Água e esgoto 100% tratados, educação ambiental, qualidade do ar, arborização urbana, quesitos levados muito a sério na cidade e que foram decisivos para que o município ficasse em segundo lugar no estado no ranking da certificação do selo verde-azul. O salto de Fernandópolis nesse ranking é apenas uma consequência. Então se a gente está trazendo melhor qualidade de vida para a população, a gente está trazendo melhorias. E se essas melhorias estão vindo naturalmente com todos esses projetos, é natural que Fernandópolis avance nesse ranking do município verde-azul. Um dos programas utilizados aqui é o Disque Árvore. O munícipe só vai ter o trabalho de ligar e pedir a muda de sua preferência entre as disponíveis no viveiro municipal. Nosso técnico vai até o local e ele vai sugerir para você qual é a espécie mais indicada. Pedido feito, é só aguardar a visita dos técnicos que vão levar a muda, cortar a calçada e plantar a árvore sem nenhum custo para o morador. Eles te ajudam a escolher, eles explicam como que funcionam. Então, chamou eles já vêm. É bem rápido mesmo. Em média, 350 árvores são doadas por mês pela secretaria. Uma ajuda valiosa para baixar as altas temperaturas da nossa região. As árvores trazem um clima mais gostoso, um ar mais puro. Eu acho que ela é muito importante para mim, porque faz sombra. Outro importante projeto que está sendo implantado é o que diz respeito à correta destinação dos resíduos sólidos da construção civil no município. Uma lei foi aprovada regulamentando a situação e criando um distrito para atender a esse tipo de demanda. Esta é a primeira empresa instalada no Distrito Ambiental de Fernandópolis. A intenção é de que todas as empresas deste ramo de atuação sejam instaladas nesta área, o que vai facilitar o descarte correto dos materiais e contribuir para a preservação do meio ambiente. Todo o material que chega aqui é separado e enviado para a reciclagem. O que não pode ser aproveitado desta forma é destinado para a recuperação de estradas rurais. A importância é a natureza, ela vai agradecer. Porque você não vê mais entulho jogado na rua, nos terrenos. Está muito melhor a partir do momento que a gente começou a fazer esse tipo de trabalho. Ações que tem envolvido e beneficiado a todos. Eu estou aqui debaixo dessa árvore, olha que bom, né? Fresquinho, muito gostoso. Eu fico muito contente. É isso aí. Bom, nós vimos aí que Fernandópolis ficou na segunda colocação em todo o estado. E nós vamos saber agora como ficaram outras cidades da nossa região neste ranking. A repórter Melissa Alcântara está ao vivo e traz as informações para a gente. Boa tarde, Mel. E aí, outra cidade, alguma outra também se destacou nesse ranking? Aqui da... Olá, Andréia. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Teve sim. Várias cidades aqui da nossa região tiveram bom desempenho em relação a esse ranking do município verde-azul do estado de São Paulo. Aqui na região de Rio Preto, por exemplo, Santa Adélia conquistou a sexta colocação, Andréia. E a gente lembra que em 2013 um incêndio destruiu um depósito de açúcar e com isso o melado invadiu ali a cidade e também tomou o rio que corta o município. E mesmo assim ela teve esse bom desempenho. Outra cidade que saiu-se muito bem e fica aqui pertinho de São José do Rio Preto foi Novo Horizonte, que conquistou o primeiro lugar, Andréia. Agora falando em relação às maiores cidades na nossa área de cobertura, São José do Rio Preto conquistou a posição de número 14. Arassatuba saiu-se um pouquinho pior, ficou ali na posição de número 165. Já Presidente Prudente não foi tão bem assim e conquistou a posição de número 304. Lembrando que esse ranking é estadual e que 588 municípios são avaliados sob diversos aspectos e critérios. E alguns desses critérios que estipulam essa classificação são os seguintes. Esgoto tratado, destinação correta de resíduos sólidos, arborização urbana, educação ambiental, qualidade do ar e gestão das águas. Andréia.